Você é louco, parça, para, para. Fala pra ele, eu falei pra ele, caralho. Deixa eu abrir a boca já toda hora. Ô, eu, eu não ia nem estar nessa música. Sabe por quê? Eu não ia nem estar nessa música. Eu tava quietinho, eu tava quietinho, ele pegou e falou assim. Ele falou e falou, vai, caneta aí. Eu falei, ainda perguntei, eu falei, tem certeza? Ele falou, caneta aí, eu falei, demorou, vou canetar. Mas é que foi muito do nada. Foi muito do nada. Foi muito do nada. Igual para a Dora. Você falou que estava dormindo. Fique assim. Tomara que Deus abençoe a história. Se não estourar, eu mostro do mesmo jeito, caralho. O que você faz com a chave, é louco? Vamos conversar de novo. Deus em nome. Vamos, beleza? Como é que estamos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tio. Vamos lá. Vamos lá. E aí, o que é isso? O que é isso? Vamos entrar? Pai, solta mais fumaça aí. Pai, solta mais fumaça aí, por favor. Pai, solta mais fumaça aí, por favor. Boa, Dana. Só um insert, né? Meu Deus, minha mamãe. Mara, tudo bem? Elisângela aqui. Carabotolo, sol mesmo. Ô, 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 ô. Vi, joga aí o fio do abajur por trás do criadinho aí, ó. E aí, pra mim? Chico, chico. É a mão esquerda agora. Música Colar a coelha, colar a coelha, Dana, colar a coelha. Colar junto, Luto, colar junto. Ela, ela, ela quer fazer uma plástica. Ela, ela quer fazer uma plástica. Ela me ensina a falar. Mas, pra se achou, fez a roça e não vou apagar. E dentro do carro, fica de carro. Aqui, é Smith. Meu nome é Peter Barger. Aí, olha o carro aí, ó. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Aí, pega dois jogos e não fica assim. O que eu me pedi pra pôr? O que eu pedi pra pôr? O que eu pedi pra pôr? O que eu pedi pra pôr? Daquele jeito! Eita porra.